Para você que está pensando em adquirir um Renault Kwid, ou mesmo emprestar, alugar, pegar para dar uma voltinha, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são os defeitos mais comuns desse carro, tá? Ficou interessado em receber mais? Segue o vídeo para entender, cara, roda a vinheta! Fala seus oito, tudo beleza? Aqui que está falando é Thiago Franca, estamos conhecendo mais um carro vlog. Estou aqui de Renault Kwid, modelo Zen 2021 1.0 SCE, para gravar o conteúdo aqui de defeitos mais comuns. Eu tive que fazer uma pesquisa, dar uma garimpada na internet, ver a opinião de dono, para chegar nesse conteúdo, até porque eu não rodei muito com esse carro. Eu já pude ter aí primeiras impressões, pontos positivos, negativos, tem bastante conteúdo para vocês sobre Renault Kwid, tá? Agora nesse vídeo aqui eu vou falar dos defeitos mais comuns, vou passar a câmera para a cabeça, e vai seguindo aí o vídeo que você vai entender quais são os defeitos mais comuns. Vai vendo! Muito bem, câmera passada para a cabeça, deixa eu pôr o cinto. Vamos pegar aqui a chave, vamos dar partida. O arzinho dele é incrível, inclusive já está ligado. Vamos sair aqui e bora gravar esse conteúdo aí de defeitos mais comuns para vocês. Como eu disse, né, eu tive que dar uma garimpada na internet para chegar nesses probleminhas aí que o Renault Kwid apresenta com o tempo, né? Eu vi algumas opiniões de donos, né, fiz um, vamos dizer assim, um catadão de todas essas informações, para trazer para você aí que está interessado no Renault Kwid, seja qual for o seu objetivo. Então a primeira coisa aí que eu pude notar, né, de defeitos mais comuns, é o botão aqui da central do rádio, tá? Esse botão aqui, ele acaba sendo utilizado para muitas coisas, tá? Você vê, inclusive, que ele é um botãozinho bem, vamos dizer assim, frágil, né? Você vê que ele não é tão firme. E eu vi algumas pessoas reclamando sobre, vamos dizer assim, a integridade do botão depois de algum tempo. Primeira coisa aí de defeito comum é esse botão quebrar e você ficar sem ele para selecionar todas as funções que tem no rádio, tá? Isso caso o seu Renault Kwid ou o Renault Kwid que você esteja interessado tenha, você tem que ficar de olho aí nesse botãozinho que pode ser que ele venha ser danificado e quebrado e você ficar sem ele, tá? A segunda coisa que eu vi algumas pessoas reclamando, eu até achei meio estranho, né? Mas eu não duvido muito, porque é normal com o uso do tempo surgirem barulhos no carro. E o segundo problema aí de defeito comum é barulhos internos, né? Devido aí a diversos acabamentos em plástico, né? Apesar de ser muito bonito, pode ser que com o tempo, dependendo de onde você dirija e tal, a suspensão acabe sofrendo um pouco, chacoalhando bastante aqui a interna do carro. E eu vejo algumas pessoas, inclusive, comentando no modelo Outsider, né? Que ele é um pouquinho mais... Um carro um pouquinho mais de, vamos dizer assim, para rodar fora do asfalto, acaba fazendo muito barulho interno, tá? Por causa do seu acabamento. Eu gostei, particularmente gostei bastante do acabamento, mas eu vi diversos donos aí, né? Opiniões de donos dizendo que tem muito barulho, né? Muitos ruídos por causa do seu acabamento, tá? Então aí, mais um probleminha. Outra coisa aí que, na verdade, isso aqui eu que percebi foi o pedal, tá? Eu não sei se é normal do próprio carro, mas eu senti que o pedal ele tem uma certa, vamos dizer assim, moleza, tá? Só que o ponto positivo meu, né? Em dirigir esse carro é que eu acabei não sofrendo muito, porque o meu Peugeozinho, ele é, vamos dizer assim, né? Peugeot é primo de Renault e eles têm algumas similaridades em relação aos carros. Então, tipo assim, eu senti que o pedal dele acabou sendo meio molenga e se você, tipo, não souber dirigir o carro e dirigir ele sempre com o pé pisado na embreagem, pode ser que o pedal da embreagem danifique, que a própria embreagem seja danificada e eu acho que isso é um problema, tá? Talvez se o pedal fosse um pouco mais firme, seja por conta de como ele é montado no carro, seria mais interessante ele ser, né? Tipo, menos mole. Então, eu acho que é um defeito comum aí, né? Eu acho não, né? Inclusive, eu vi um cara reclamando que a embreagem foi danificada com o tempo e eu acho que isso está interligado ao pedal mole, tá? Às vezes o cara meio que não tem o feeling ali do pedal e aí ele fica pisando no pedal ou ele pisa forte demais, isso acaba estragando o carro, né? De maneira geral. Um outro problema que eu acabei sentindo, na verdade eu nem sei exatamente se é um problema, é o ponto cego do carro que tem aqui nas colunas dele, né? Por parte da estrutura. Você olha ali pra trás, você vê que o vidro traseiro, ele é bem pequenininho, isso acaba limitando a sua visão de quem está vindo atrás do carro. E também eu percebi que quando a minha esposa estava dirigindo ele, ela disse que, tipo, tinha hora que ela não percebia quando alguém estava, tipo, vamos dizer assim, atrás da orelha dela, né? Nessa direção aqui. Tipo, se você olhar pra cá, você tem uma certa dificuldade pra enxergar. Então eu acho que a limitação da visão da parte traseira do carro acaba sendo um problema, né? Eu separei como defeito, mas eu acho que eu não sei se é um defeito de projeto do carro ou a forma que ele foi desenhado, ele é assim. Mas eu acho que um... Vamos por assim como defeito do carro é essa limitação de que você tem da visão traseira do carro, tá? Eu deixei como defeito, mas agora eu tô pensando se ele deveria ser um defeito do carro mesmo. Vamos lá. Quinto e última coisa que eu... Eu mesmo tive bastante dificuldade pra chegar nesses defeitos e problemas comuns do carro. Uma outra coisa que eu vi bastante dono reclamando é barulho do escapamento, tá? Eu não sei ali se os coxinhos do escapamento ou a... Como que diz mesmo? As abraçadeiras que interligam ali o escapamento. Com o tempo, elas acabam chacoalhando, estragando com uma certa facilidade. Isso acaba gerando um desconforto na hora de dirigir. Aumenta o barulho ali do escapamento, né? O barulho dos gases saindo no escapamento. E até pra você passar numa lombada, acaba batendo muito o escapamento. Então isso acaba sendo um defeito comum que, tipo, eu vi que muitos donos disseram que isso era um problema notável no Renault Kwid, tá? Seja ele mais novo ou mais antigo. Então, esses são os cinco defeitos, problemas mais comuns do Renault Kwid, né? Eu falei de algumas coisas mais simples, umas coisas mais complexas, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer jeito, vamos dizer assim, né? Todo carro vai ter esses defeitos em uma certa similaridade, tá? Então eu queria dizer pra vocês que o carro é muito bom, mas também acontece de ter esses probleminhas aí, né? Com o passar do tempo. Então, eu espero que você tenha curtido o conteúdo, né? É um conteúdo que é bem pesquisado pelas pessoas, né? Querer saber sobre os defeitos do carro. Então eu resolvi trazer pra vocês aí do Renault Kwid, no caso desse modelinho aqui zen, mas eu acho que vai ser válido pra outros modelos e anos também, tá? Então é isso. Gostaria de agradecer muito você por ter assistido até aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário, participe no nome do Nessa Se Puder e continue seguindo o canal Francamente, valeu? Francamente nessa, valeu um abraço e... Tchau, moleque. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.